Tá bom? Morreu como um homem O mártir da salvação Deixando pra mim seu amigo Sinal da traição Mas é que lá em cima Lá na beira da piscina Olhando os imortais Nas alturas fazem escrituras Então me pergunto se é pouco demais Mas é que lá em cima Lá na beira da piscina Olhando os imortais Nas alturas fazem escrituras E não me pergunto se é pouco demais Se eu não tivesse traído Morreria cercado de luz E o mundo então não teria A marca sagrada da cruz E pra provar que me amava Feito outro gesto de amor Feito que o traísse com um beijo Que minha boca então marcou Mas é que lá em cima Lá na beira da piscina Olhando os imortais Nas alturas fazem escrituras E não me pergunto se é pouco demais Mas é que lá em cima Lá na beira da piscina Olhando os imortais Olhando os imortais Das alturas fazem escrituras E não me pergunto se é pouco demais Se é pouco demais No a beira da piscina Fim de cima Se é pouco demais Não me pergunto se é pouco demais Mas é que lá em cima